Música Moça, moça, oi, desculpa, tudo bem? Tudo Aceita participar de uma brincadeira para ganhar mil metais agora? Sim Como te chamas? Madina Madina, Madina, e ele como te chama? Vasco Vasco Vamos agora ligar para o Vasco para ver se realmente o cara é fiel Vasco, tudo bem? Tô bem, não sei do seu lado Eu tô tranquilo, falas com o Miguel, pronto A única coisa que eu quero ouvir de ti Vasco é o nome da tua namorada O nome da minha namorada chama-se Amélia Amélia? Amélia, sim Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.